Pessoal do canal, estamos aqui, o canal filma tudo do arte, faz de tudo, né? E hoje nós vamos fazer uma redação pra você que tem dificuldade, pra você que quer fazer o Enem, pra você que quer fazer um concurso que você vai prestar e tem uma redação, enfim, é uma dica pra você. É, redação, a gente nota que é uma das grandes dificuldades de muita gente, não é muita mesmo. Porque tem que ter início, meio e fim, tem que ter um tema, tem que ter coerência e tem que, e a pessoa tem que realmente descrever ali, né, uma narrativa, tem que fazer acontecer. Com início, meio e fim. E um detalhe, muitas redações falam assim, ó, é no máximo 20 linhas, ou no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Quer dizer, você tem que trabalhar em cima desse espaço. E eu quero te dar uma dica aqui pra você. Na verdade, o que vai acontecer? Você pode até usar essa redação que eu vou te passar, mas você vai acrescentar algo, porque vai depender da época que você tá vendo esse vídeo. Porque sempre vai estar atualizada. E aí o que vai acontecer? A maioria das redações, às vezes vem de algum acontecimento, alguma notícia, e algum tema, alguma coisa que tá discutindo muito, hoje nós estamos, em 2023, nós estamos num tema aí, né, que é meio ambiente, e aquela luta toda da Amazônia e tudo mais. Amanhã pode acrescentar mais alguma coisa nisso. Então é isso que eu quero que você entenda. Você não vai copiar o texto, mas você vai ter um caminho pra dirigir e ver o que você vai acrescentar, ok? Peço o seu joinha, assim você estará nos ajudando, levando esse vídeo pra frente. O compartilhamento, se você quer compartilhar com alguém. E vamos à redação. Meio ambiente, Amazônia, até quando? Vamos ao texto. A cada momento, a cada hora que se passa, ao entardecer, mais um dia da natureza, está sempre fazendo o seu papel decorativo, tanto na primavera, como no verão, até mesmo no inverno. Ela tem proporcionado a sua cor, o seu brilho, sua pureza. Isso vem se esgotando de acordo com os fenômenos, de acordo com a exploração do homem. Então, precisamos fazer a nossa parte. A nossa ecologia, dia após dia, o nosso meio ambiente, vem sendo ameaçado devido a interesses lucrativos que transformam a cabeça daqueles que buscam, a todo preço, ganhar em cima. E vai eliminando o meio ambiente. Seja, até em eliminar aqueles que vivem em defesa do seu meio, das espécies. Nossos ecologistas passaram a ter uma vida cheia de ameaças pelos que promovem em cima dos recursos da natureza. Eles nunca desanimaram e continuam lutando para conseguir um espaço a fim de esclarecer melhor a nossa população, fazendo assim uma conscientização dos mais jovens, prevendo um futuro melhor. nosso país não merece tudo isso que está acontecendo, pois somos dono da maior reserva do mundo e que vem se desgastando a cada dia com a eliminação das espécies, fauna, flora, indígenas. Se continuar como está, vai ser muito difícil. É claro que existe uma solução, seria apenas os governantes voltar a atenção para os investimentos que pudessem trazer de volta as nossas lindas reservas da fauna, a reserva da flora e até mesmo a proteção aos primeiros habitantes, aos primeiros habitantes, os indígenas. Somente quando a população souber a importância da preservação da natureza é que poderemos alcançar nosso objetivo. Olha, eles podem eliminar, mas não podem barrar a verdade sobre a nossa natureza. O meio ambiente pede socorro, fauna, flora e até os habitantes, os indígenas. vamos cuidar, vamos preservar. Viva a natureza! Então, essa é uma dica de uma redação que ela tem por volta aqui de 20 linhas e que você pode tirar uma parte, acrescentar outra dentro do tema pelo qual no momento é muito discutido. Então, eu peço a você que cópia? Não, porque vai ficar, às vezes, ela não vai ficar tão atualizada, mas de acordo com esse tema, você vai acrescentando de acordo com aquilo que você está vivenciando na sua data em que você está se preparando, você vai acrescentando aqui. Então, faça bom uso, boa sorte, com certeza, você vai preparar tudo e vai decorar, vai colocar na mente, chegando lá, você vai só transcrever. é uma dica que eu estou passando para você sobre um modelo um tema. Porque redação de concurso, redação de Enem, são temas atuais. Pode ser meio ambiente, pode ser feminicídio, pode ser não estou nem lembrando de algum outro aqui, mas são temas atuais e aí cabe você ter uma dica e estar informado. Aí sim, você vai com tudo, fazer a sua redação e garantir uma nota excelente e garantir a sua vaga onde quer que seja. Um grande abraço, o canal Filma Tudo agradece e está aí a dica para você. Inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, assim você estará nos ajudando. Um grande abraço e boa sorte. Faça bom uso. O canal Filma Tudo agradece. O canal Filma Tudo é um grande abraço. O canal Filma Tudo é um grande abraço. O canal Filma Tudo